Salmos, capítulo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do Seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque Tu estás comigo. A Tua vara e o Teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Salmos, capítulo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o Teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao Teu lado e dez mil à Tua direita, mas não chegará a Ti. Somente com os Teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque Tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a Tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à Tua tenda. Porque aos Seus anjos dará ordem a Teu respeito, para Te guardarem em todos os Teus caminhos. Eles Te sustentarão nas Suas mãos, para que não tropeces com o Teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra. Calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartaloei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Salmos, capítulo 121 Levantarei os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o Teu pé. Aquele que Te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará nem dormirá, o guarda de Israel. O Senhor é quem Te guarda. O Senhor é a Tua sombra à Tua direita. O Sol não te molestará de dia e nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo o mal. Guardará a Tua alma. O Senhor guardará a Tua entrada e a Tua saída, desde agora e para sempre. Salmos, capítulo 23 O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do Seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque Tu estás comigo. A Tua vara e o Teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Salmos, capítulo 91 Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o Teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao Teu lado e dez mil à Tua direita, mas não chegará a Ti. Somente com os Teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque Tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a Tua habitação, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à Tua tenda. Porque aos Seus anjos dará ordem a Teu respeito, para Te guardarem em todos os Teus caminhos. Eles Te sustentarão nas Suas mãos, para que não tropeces com o Teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra. Calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartaloei com a ungura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Salmos capítulo 121 Levantarei os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o Teu pé. Aquele que Te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem Te guarda. O Senhor é a Tua sombra à Tua direita. O sol não Te molestará de dia e nem a lua de noite. O Senhor Te guardará de todo o mal. Guardará a Tua alma. O Senhor guardará a Tua entrada e a Tua saída desde agora e para sempre. Salmos capítulo 23 O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do Seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque Tu estás comigo. A Tua vara e o Teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Salmos capítulo 91 Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o Teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao Teu lado e dez mil à Tua direita, mas não chegará a Ti. Somente com os Teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque Tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a Tua habitação, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à Tua tenda. Porque aos Seus anjos dará ordem a Teu respeito, para Te guardarem em todos os Teus caminhos. Eles Te sustentarão nas Suas mãos, para que não tropeces com o Teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra. Calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartaloei com a ungura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Salmos capítulo 121 Levantarei os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o Teu pé. Aquele que Te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará nem dormirá, o guarda de Israel. O Senhor é quem Te guarda. O Senhor é a Tua sombra à Tua direita. O sol não Te molestará de dia e nem a lua de noite. O Senhor Te guardará de todo o mal. Guardará a Tua alma. O Senhor guardará a Tua entrada e a Tua saída, desde agora e para sempre. Salmos capítulo 23 O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do Seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque Tu estás comigo. A Tua vara e o Teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Salmos capítulo 91 Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o Teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao Teu lado e dez mil à Tua direita, mas não chegará a Ti. Somente com os Teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque Tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a Tua habitação, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à Tua tenda. Porque aos Seus anjos dará ordem a Teu respeito para Te guardarem em todos os Teus caminhos. Eles te sustentarão nas Suas mãos para que não tropeces com o Teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra. Calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartaloei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Salmos capítulo 121 Levantarei os meus olhos para os montes de onde vem o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o Teu pé. Aquele que Te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem Te guarda. O Senhor é a Tua sombra à Tua direita. O sol não Te molestará de dia e nem a lua de noite. O Senhor Te guardará de todo o mal. Guardará a Tua alma. O Senhor guardará a Tua entrada e a Tua saída desde agora e para sempre. Salmos capítulo 23 O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do Seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte não temeria mal algum porque Tu estás comigo. A Tua vara e o Teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Salmos capítulo 91 Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor Ele é o meu Deus o meu refúgio a minha fortaleza e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite nem da seta que voa de dia nem da peste que anda na escuridão nem da mortandade que assola ao meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação nenhum mal te sucederá nem praga alguma chegará à tua tenda porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com o teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra calcarás aos pés o leão jovem e a serpente porquanto tão encarecidamente me amou também eu o livrarei. Poloei em retiro alto porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia dela o retirarei e o glorificarei. Partaloei com hongura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Salmos capítulo 121 Levantarei os meus olhos para os montes de onde vem o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará nem dormirá ao guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia e nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo o mal. Guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída desde agora e para sempre. Salmos capítulo 23 O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte não temeria mal algum porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Salmos capítulo 91 Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor Ele é o meu Deus o meu refúgio a minha fortaleza e nele confiarei porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite nem da seta que voa de dia nem da peste que anda na escuridão nem da mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios porque tu, ó Senhor és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação nenhum mal te sucederá nem praga alguma chegará à tua tenda porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com o teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra calcarás aos pés o leão jovem e a serpente porquanto tão encarecidamente me amou também eu o livrarei. Poloei em retiro alto porque conheceu o meu nome ele me invocará e eu lhe responderei estarei com ele na angústia dela o retirarei e o glorificarei fartaloei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Salmos capítulo 121 Levantarei os meus olhos para os montes de onde vem o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra a tua direita. O sol não te molestará de dia e nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo o mal. Guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída desde agora e para sempre. Salmos capítulo 23 O Senhor é o meu pastor nada me faltará. Deitar-me fazem verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte não temeria mal algum porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Salmos capítulo 91 Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor Ele é o meu Deus o meu refúgio a minha fortaleza e nele confiarei porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas mas te confiarás a sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite nem da seta que voa de dia nem da peste que anda na escuridão nem da mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios porque tu, ó Senhor és o meu refúgio no Altíssimo fizeste a tua habitação nenhum mal te sucederá nem praga alguma chegará à tua tenda porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com o teu pé em pedra alguma pisarás sobre o leão e a cobra calcarás aos pés o leão jovem e a serpente porquanto tão encarecidamente me amou também eu o livrarei poloei em retiro alto porque conheceu o meu nome ele me invocará e eu lhe responderei estarei com ele na angústia dela o retirarei e o glorificarei vartaloei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação salmos capítulo 121 levantarei os meus olhos para os montes de onde vem o meu socorro o meu socorro vem do senhor que fez o céu e a terra não deixará vacilar o teu pé aquele que te guarda não tosquinejará eis que não tosquinejará nem dormirá o guarda de israel o senhor é quem te guarda o senhor é a tua sombra a tua direita o sol não te molestará de dia e nem a lua de noite o senhor te guardará de todo o mal guardará a tua alma o senhor guardará a tua entrada e a tua saída desde agora e para sempre salmos capítulo 23 o senhor é o meu pastor nada me faltará deitar-me fazem verdes pastos guia-me mansamente a águas tranquilas refrigera a minha alma guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte não temeria mal algum porque tu estás comigo a tua vara e o teu cajado me consolam preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos unges a minha cabeça com óleo o meu cálice transborda certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do senhor por longos dias salmos capítulo 91 aquele que habita no esconderijo do altíssimo a sombra do onipotente descansará direi do senhor ele é o meu deus o meu refúgio a minha fortaleza e nele confiarei porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás a sua verdade será o teu escudo e broquel não terás medo do terror de noite nem da seta que voa de dia nem da peste que anda na escuridão nem da mortandade que assola o meio dia mil cairão ao teu lado e dez mil a tua direita mas não chegará a ti somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios porque tu ó senhor és o meu refúgio no altíssimo fizeste a tua habitação nenhum mal te sucederá nem praga alguma chegará a tua tenda porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com o teu pé em pedra alguma pisarás sobre o leão e a cobra calcarás aos pés o leão jovem e a serpente porquanto tão encarecidamente me amou também eu o livrarei poloei em retiro alto porque conheceu o meu nome ele me invocará e eu lhe responderei estarei com ele na angústia dela o retirarei e o glorificarei fartaloei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação salmos capítulo 121 levantarei os meus olhos para os montes de onde vem o meu socorro o meu socorro vem do senhor que fez o céu e a terra não deixará vacilar o teu pé aquele que te guarda não tosquenejará eis que não tosquenejará nem dormirá o guarda de israel o senhor é quem te guarda o senhor é a tua sombra guardará a tua direita o sol não te molestará de dia e nem a lua de noite o senhor te guardará de todo o mal guardará a tua alma o senhor guardará a tua entrada e a tua saída desde agora e para sempre salmos capítulo 23 o senhor é o meu pastor nada me faltará deitar-me fazem verdes pastos guia-me mansamente a águas tranquilas refrigera a minha alma guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte não temeria mal algum porque tu estás comigo a tua vara e o teu cajado me consolam preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos unges a minha cabeça com óleo o meu cálice transborda certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do senhor por longos dias salmos capítulo 91 aquele que habita no esconderijo do altíssimo à sombra do onipotente descansará direi do senhor ele é o meu deus o meu refúgio a minha fortaleza e nele confiarei porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás a sua verdade será o teu escudo e broquel não terás medo do terror de noite nem da seta que voa de dia nem da peste que anda na escuridão nem da mortandade que assola ao meio dia mil cairão ao teu lado e dez mil a tua direita mas não chegará a ti somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios porque tu ó senhor és o meu refúgio no altíssimo fizeste a tua habitação nenhum mal te sucederá nem praga alguma chegará a tua tenda porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com o teu pé em pedra alguma pisarás sobre o leão e a cobra calcarás aos pés o leão jovem e a serpente porquanto tão encarecidamente me amou também eu o livrarei poloei em retiro alto porque conheceu o meu nome ele me invocará e eu lhe responderei estarei com ele na angústia dela o retirarei e o glorificarei fartaloei com hongura de dias e lhe mostrarei a minha salvação salmos capítulo 121 levantarei os meus olhos para os montes de onde vem o meu socorro o meu socorro vem do senhor que fez o céu e a terra não deixará vacilar o teu pé aquele que te guarda não tosquenejará eis que não tosquenejará nem dormirá o guarda de israel o senhor é quem te guarda o senhor é a tua sombra a tua direita o sol não te molestará de dia e nem a lua de noite o senhor te guardará de todo o mal guardará a tua alma o senhor guardará a tua entrada e a tua saída desde agora e para sempre salmos capítulo 23 o senhor é o meu pastor nada me faltará deitar-me fazem verdes pastos guia-me mansamente a águas tranquilas refrigera minha alma guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte não temeria mal algum porque tu estás comigo a tua vara e o teu cajado me consolam preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos unges a minha cabeça com óleo o meu cálice transborda certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do senhor por longos dias salmos capítulo 91 aquele que habita no esconderijo do altíssimo a sombra do onipotente descansará direi do senhor ele é o meu deus o meu refúgio a minha fortaleza e nele confiarei porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás a sua verdade será o teu escudo e broquel não terás medo do terror de noite nem da seta que voa de dia nem da peste que anda na escuridão nem da mortandade que assola o meio dia mil cairão ao teu lado e dez mil a tua direita mas não chegará a ti somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios porque tu ó senhor és o meu refúgio no altíssimo fizeste a tua habitação nenhum mal te sucederá nem praga alguma chegará a tua tenda porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com o teu pé em pedra alguma pisarás sobre o leão e a cobra calcarás aos pés o leão jovem e a serpente porquanto tão encarecidamente me amou também eu o livrarei poloei em retiro alto porque conheceu o meu nome ele me invocará e eu lhe responderei estarei com ele na angústia dela o retirarei e o glorificarei fartaloei com hongura de dias e lhe mostrarei a minha salvação Salmos capítulo 121 levantarei os meus olhos para os montes de onde vem o meu socorro o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra não deixará vacilar o teu pé aquele que te guarda não tosquenejará eis que não tosquenejará nem dormirá o guarda de Israel o Senhor é quem te guarda o Senhor é a tua sombra a tua direita o sol não te molestará de dia e nem a lua de noite o Senhor te guardará de todo o mal guardará a tua alma o Senhor guardará a tua entrada e a tua saída desde agora e para sempre Salmos capítulo 23 o Senhor o Senhor é o meu pastor nada me faltará deitar-me fazem verdes pastos guia-me mansamente a águas tranquilas refrigera minha alma guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte não temeria mal algum porque tu estás comigo a tua vara e o teu cajado me consolam preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos unges a minha cabeça com óleo o meu cálice transborda certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias salmos capítulo 91 aquele que habita no esconderijo do altíssimo a sombra do onipotente descansará direi do Senhor ele é o meu Deus o meu refúgio a minha fortaleza e nele confiarei porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás a sua verdade será o teu escudo e broquel não terás medo do terror de noite nem da seta que voa de dia nem da peste que anda na escuridão nem da mortandade que assola o meio dia mil cairão ao teu lado e dez mil a tua direita mas não chegará a ti somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios porque tu ó Senhor és o meu refúgio no altíssimo fizeste a tua habitação nenhum mal te sucederá nem praga alguma chegará a tua tenda porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com o teu pé em pedra alguma pisarás sobre o leão e a cobra calcarás aos pés o leão jovem e a serpente porquanto tão encarecidamente me amou também eu o livrarei poloei em retiro alto porque conheceu o meu nome ele me invocará e eu lhe responderei estarei com ele na angústia dela o retirarei e o glorificarei fartaloei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação salmos capítulo 121 levantarei os meus olhos para os montes de onde vem o meu socorro o meu socorro vem do senhor que fez o céu e a terra não deixará vacilar o teu pé aquele que te guarda não tosquenejará eis que não tosquenejará nem dormirá o guarda de israel o senhor é quem te guarda o senhor é a tua sombra a tua direita o sol não te molestará de dia e nem a lua de noite o senhor te guardará de todo o mal guardará a tua alma o senhor guardará a tua entrada e a tua saída desde agora e para sempre salmos capítulo 23 o senhor é o meu pastor nada me faltará deitar-me fazem verdes pastos guia-me mansamente a águas tranquilas refrigera minha alma guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte não temeria mal algum porque tu estás comigo a tua avária e o teu cajado me consolam preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos unges a minha cabeça com óleo o meu cálice transborda certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do senhor por longos dias salmos capítulo 91 aquele que habita no esconderijo do altíssimo a sombra do onipotente descansará direi do senhor ele é o meu deus o meu refúgio a minha fortaleza e nele confiarei porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás a sua verdade será o teu escudo e broquel não terás medo do terror de noite nem da seta que voa de dia nem da peste que anda na escuridão nem da mortandade que assola o meio dia mil cairão ao teu lado e dez mil a tua direita mas não chegará a ti somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios porque tu ó senhor és o meu refúgio no altíssimo fizeste a tua habitação nenhum mal te sucederá nem praga alguma chegará a tua tenda porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com o teu pé em pedra alguma pisarás sobre o leão e a cobra calcarás aos pés o leão jovem e a serpente porquanto tão encarecidamente me amou também eu o livrarei poloei em retiro alto porque conheceu o meu nome ele me invocará e eu lhe responderei estarei com ele na angústia dela o retirarei e o glorificarei partaloei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação salmos capítulo 121 levantarei os meus olhos para os montes de onde vem o meu socorro o meu socorro vem do senhor que fez o céu e a terra não deixará vacilar o teu pé aquele que te guarda não tosquinejará eis que não tosquinejará nem dormirá o guarda de israel o senhor é quem te guarda o senhor é a tua sombra a tua direita o sol não te molestará de dia e nem a lua de noite o senhor te guardará de todo o mal guardará a tua alma o senhor guardará a tua entrada e a tua saída desde agora e para sempre salmos capítulo 23 o senhor é o meu pastor nada me faltará deitar-me fazem verdes pastos guia-me mansamente a águas tranquilas refrigera minha alma guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte não temeria mal algum porque tu estás comigo a tua vara e o teu cajado me consolam preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos unges a minha cabeça com óleo o meu cálice transborda certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do senhor por longos dias salmos capítulo 91 aquele que habita no esconderijo do altíssimo a sombra do onipotente descansará direi do senhor ele é o meu deus o meu refúgio a minha fortaleza e nele confiarei porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás a sua verdade será o teu escudo e broquel não terás medo do terror de noite nem da seta que voa de dia nem da peste que anda na escuridão nem da mortandade que assola o meio dia mil cairão ao teu lado e dez mil a tua direita mas não chegará a ti somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios porque tu ó senhor és o meu refúgio no altíssimo fizeste a tua habitação nenhum mal te sucederá nem praga alguma chegará a tua tenda porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com o teu pé em pedra alguma pisarás sobre o leão e a cobra calcarás aos pés o leão jovem e a serpente porquanto tão encarecidamente me amou também eu o livrarei poloei em retiro alto porque conheceu o meu nome ele me invocará e eu lhe responderei estarei com ele na angústia dela o retirarei e o glorificarei fartaloei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação salmos capítulo 121 levantarei os meus olhos para os montes de onde vem o meu socorro o meu socorro vem do senhor que fez o céu e a terra não deixará vacilar o teu pé aquele que te guarda não tosquenejará eis que não tosquenejará nem dormirá ao guarda de israel o senhor é quem te guarda o senhor é a tua sombra a tua direita o sol não te molestará de dia e nem a lua de noite o senhor te guardará de todo o mal guardará a tua alma o senhor guardará a tua entrada e a tua saída desde agora e para sempre salmos capítulo 23 o senhor é o meu pastor nada me faltará deitar me fazem verdes pastos guia-me mansamente a águas tranquilas refrigera minha alma guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte não temeria mal algum porque tu estás comigo a tua avária e o teu cajado me consolam preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos unges a minha cabeça com óleo o meu cálice transborda certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do senhor por longos dias salmos capítulo 91 aquele que habita no esconderijo do altíssimo à sombra do onipotente descansará direi do senhor ele é o meu deus o meu refúgio a minha fortaleza e nele confiarei porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás a sua verdade será o teu escudo e broquel não terás medo do terror de noite nem da seta que voa de dia nem da peste que anda na escuridão nem da mortandade que assola ao meio dia mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita mas não chegará a ti somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios porque tu ó senhor és o meu refúgio no altíssimo fizeste a tua habitação nenhum mal te sucederá nem praga alguma chegará à tua tenda porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com o teu pé em pedra alguma pisarás sobre o leão e a cobra calcarás aos pés o leão jovem e a serpente porquanto tão encarecidamente me amou também eu o livrarei poloei em retiro alto porque conheceu o meu nome ele me invocará e eu lhe responderei estarei com ele na angústia dela o retirarei e o glorificarei partaloei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação salmos capítulo 121 levantarei os meus olhos para os montes de onde vem o meu socorro o meu socorro vem do senhor que fez o céu e a terra não deixará vacilar o teu pé aquele que te guarda não tosquenejará eis que não tosquenejará nem dormirá o guarda de Israel o senhor é quem te guarda o senhor é a tua sombra a tua direita o sol não te molestará de dia e nem a lua de noite o senhor te guardará de todo o mal guardará a tua alma o senhor guardará a tua entrada e a tua saída desde agora e para sempre salmos capítulo 23 o senhor é o meu pastor nada me faltará deitar-me fazem verdes pastos guia-me mansamente a águas tranquilas refrigera minha alma guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte não temeria mal algum porque tu estás comigo a tua vara e o teu cajado me consolam preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos unges a minha cabeça com óleo o meu cálice transborda certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do senhor por longos dias salmos capítulo 91 aquele que habita no esconderijo do altíssimo a sombra do onipotente descansará direi do senhor ele é o meu deus o meu refúgio a minha fortaleza e nele confiarei porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás a sua verdade será o teu escudo e broquel não terás medo do terror de noite nem da seta que voa de dia nem da peste que anda na escuridão nem da mortandade que assola o meio dia mil cairão ao teu lado e dez mil a tua direita mas não chegará a ti somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios porque tu ó senhor és o meu refúgio no altíssimo fizeste a tua habitação nenhum mal te sucederá nem praga alguma chegará a tua tenda porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com o teu pé em pedra alguma pisarás sobre o leão e a cobra calcarás aos pés o leão jovem e a serpente porquanto tão encarecidamente me amou também eu o livrarei poloei e retiro alto porque conheceu o meu nome ele me invocará e eu lhe responderei estarei com ele na angústia dela o retirarei e o glorificarei fartaloei com ungura de dias e lhe mostrarei a minha salvação salmos capítulo 121 levantarei os meus olhos para os montes de onde vem o meu socorro o meu socorro vem do senhor que fez o céu e a terra não deixará vacilar o teu pé aquele que te guarda não tosquenejará eis que não tosquenejará nem dormirá ao guarda de israel o senhor é quem te guarda o senhor é a tua sombra a tua direita o sol não te molestará de dia e nem a lua de noite o senhor te guardará de todo o mal guardará a tua alma o senhor guardará a tua entrada e a tua saída desde agora e para sempre salmos capítulo 23 o senhor é o meu pastor nada me faltará deitar-me fazem verdes pastos guia-me mansamente a águas tranquilas refrigera minha alma guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte não temeria mal algum porque tu estás comigo a tua vara e o teu cajado me consolam preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos ungis a minha cabeça com óleo o meu cálice transborda certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do senhor por longos dias salmos capítulo 91 aquele que habita no esconderijo do altíssimo à sombra do onipotente descansará direi do senhor ele é o meu Deus o meu refúgio a minha fortaleza e nele confiarei porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás a sua verdade será o teu escudo e broquel não terás medo do terror de noite nem da seta que voa de dia nem da peste que anda na escuridão nem da mortandade que assola ao meio dia mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita mas não chegará a ti somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios porque tu ó senhor és o meu refúgio no altíssimo fizeste a tua habitação nenhum mal te sucederá nem praga alguma chegará à tua tenda porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com o teu pé em pedra alguma pisarás sobre o leão e a cobra calcarás aos pés o leão jovem e a serpente porquanto tão encarecidamente me amou também eu o livrarei poloei em retiro alto porque conheceu o meu nome ele me invocará e eu lhe responderei estarei com ele na angústia dela o retirarei e o glorificarei fartaloei com hongura de dias e lhe mostrarei a minha salvação Salmos capítulo cento e vinte e um levantarei os meus olhos para os montes de onde vem o meu socorro o meu socorro vem do senhor que fez o céu e a terra não deixará vacilar o teu pé aquele que te guarda não tosquinejará eis que não tosquinejará nem dormirá o guarda de Israel o senhor é quem te guarda o senhor é a tua sombra a tua direita o sol não te molestará de dia e nem a lua de noite o senhor te guardará de todo o mal guardará a tua alma o senhor guardará a tua entrada e a tua saída desde agora e para sempre salmos capítulo vinte e três o senhor é o meu pastor nada me faltará deitar-me fazem verdes pastos guia-me mansamente a águas tranquilas refrigera minha alma guia-me pelas veredas da justiça por amor por amor do seu nome ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte não temeria mal algum porque tu estás comigo a tua vara e o teu cajado me consolam preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos unges a minha cabeça com óleo o meu cálice transborda certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do senhor por longos dias salmos capítulo 91 aquele que habita no esconderijo do altíssimo a sombra do onipotente descansará direi do senhor ele é o meu deus o meu refúgio a minha fortaleza e nele confiarei porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás a sua verdade será o teu escudo e broquel não terás medo do terror de noite nem da seta que voa de dia nem da peste que anda na escuridão nem da mortandade que assola o meio dia mil cairão ao teu lado e dez mil a tua direita mas não chegará a ti somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios porque tu ó senhor és o meu refúgio no altíssimo fizeste a tua habitação nenhum mal te sucederá nem praga alguma chegará a tua tenda porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com o teu pé em pedra alguma pisarás sobre o leão e a cobra calcarás aos pés o leão jovem e a serpente porquanto tão encarecidamente me amou também eu o livrarei poloei em retiro alto porque conheceu o meu nome ele me invocará e eu lhe responderei estarei com ele na angústia dela o retirarei e o glorificarei fartaloei com hongura de dias e lhe mostrarei a minha salvação Salmos capítulo 121 levantarei os meus olhos para os montes de onde vem o meu socorro o meu socorro vem do senhor que fez o céu e a terra não deixará vacilar o teu pé aquele que te guarda não tosquinejará eis que não tosquinejará nem dormirá o guarda de Israel o senhor é quem te guarda o senhor é a tua sombra a tua direita o sol não te molestará de dia e nem a lua de noite o senhor te guardará de todo o mal guardará a tua alma o senhor guardará a tua entrada e a tua saída desde agora e para sempre salmos capítulo 23 o senhor é o meu pastor nada me faltará deitar-me fazem verdes pastos guia-me mansamente a águas tranquilas refrigera minha alma guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da sombra da morte não temeria mal algum porque tu estás comigo a tua vara e o teu cajado me consolam preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos unges a minha cabeça com óleo o meu cálice transborda certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do senhor por longos dias salmos salmos capítulo 91 aquele que habita no esconderijo do altíssimo a sombra do onipotente descansará direi do senhor ele é o meu deus o meu refúgio a minha fortaleza e nele confiarei porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás a sua verdade será o teu escudo e broquel não terás medo do terror de noite nem da seta que voa de dia nem da peste que anda na escuridão nem da mortandade que assola o meio dia mil cairão ao teu lado e dez mil a tua direita mas não chegará a ti somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios porque tu ó senhor és o meu refúgio no altíssimo fizeste a tua habitação nenhum mal te sucederá nem praga alguma chegará a tua tenda porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com o teu pé em pedra alguma pisarás sobre o leão e a cobra calcarás aos pés o leão jovem e a serpente porquanto tão encarecidamente me amou também eu o livrarei poloei em retiro alto porque conheceu o meu nome ele me invocará e eu lhe responderei estarei com ele na angústia dela o retirarei e o glorificarei fartaloei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação salmos capítulo 121 levantarei os meus olhos para os montes de onde vem o meu socorro o meu socorro vem do senhor que fez o céu e a terra não deixará vacilar o teu pé aquele que te guarda não tosquenejará eis que não tosquenejará nem dormirá o guarda de israel o senhor é quem te guarda o senhor é a tua sombra a tua direita o sol não te molestará de dia e nem a lua de noite o senhor te guardará de todo o mal guardará a tua alma o senhor guardará a tua entrada e a tua saída desde agora e para sempre salmos capítulo 23 o senhor é o meu pastor nada me faltará deitar me fazem verdes pastos guia-me mansamente a águas tranquilas refrigera minha alma guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte não temeria mal algum porque tu estás comigo a tua vara e o teu cajado me consolam preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos unges a minha cabeça com óleo o meu cálice transborda certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do senhor por longos dias salmos capítulo 91 aquele que habita no esconderijo do altíssimo à sombra do onipotente descansará direi do senhor ele é o meu Deus o meu refúgio a minha fortaleza e nele confiarei porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás a sua verdade será o teu escudo e broquel não terás medo do terror de noite nem da seta que voa de dia nem da peste que anda na escuridão nem da mortandade que assola ao meio dia mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita mas não chegará a ti somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios porque tu ó senhor és o meu refúgio no altíssimo fizeste a tua habitação nenhum mal te sucederá nem praga alguma chegará à tua tenda porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com o teu pé em pedra alguma pisarás sobre o leão e a cobra calcarás aos pés o leão jovem e a serpente porquanto tão encarecidamente me amou também eu o livrarei poloei em retiro alto porque conheceu o meu nome ele me invocará e eu lhe responderei estarei com ele na angústia dela o retirarei e o glorificarei fartaloei com hongura de dias e lhe mostrarei a minha salvação Salmos capítulo 121 levantarei os meus olhos para os montes de onde vem o meu socorro o meu socorro vem do senhor que fez o céu e a terra não deixará vacilar o teu pé aquele que te guarda não tosquinejará eis que não tosquinejará nem dormirá o guarda de Israel o senhor é quem te guarda o senhor é a tua sombra a tua direita o sol não te molestará de dia e nem a lua de noite o senhor te guardará de todo o mal guardará a tua alma o senhor guardará a tua entrada e a tua saída desde agora e para sempre salmos capítulo 23 o senhor é o meu pastor nada me faltará deitar-me fazem verdes pastos guia-me mansamente a águas tranquilas refrigera a minha alma guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte não temeria mal algum porque tu estás comigo a tua vara e o teu cajado me consolam preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos unges a minha cabeça com óleo o meu cálice transborda certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do senhor por longos dias salmos capítulo 91 aquele que habita no esconderijo do altíssimo a sombra do onipotente descansará direi do senhor ele é o meu deus o meu refúgio a minha fortaleza e nele confiarei porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas mas te confiarás a sua verdade será o teu escudo e broquel não terás medo do terror de noite nem da seta que voa de dia nem da peste que anda na escuridão nem da mortandade que assola o meio dia mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita mas não chegará a ti somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios porque tu ó senhor és o meu refúgio no altíssimo fizeste a tua habitação nenhum mal te sucederá nem praga alguma chegará à tua tenda porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com o teu pé em pedra alguma pisarás sobre o leão e a cobra calcarás aos pés o leão jovem e a serpente porquanto tão encarecidamente me amou também eu o livrarei poloei em retiro alto porque conheceu o meu nome ele me invocará e eu lhe responderei estarei com ele na angústia dela o retirarei e o glorificarei fartaloei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação salmos capítulo 121 levantarei os meus olhos para os montes de onde vem o meu socorro o meu socorro vem do senhor que fez o céu e a terra não deixará vacilar o teu pé aquele que te guarda não tosquenejará eis que não tosquenejará nem dormirá o guarda de israel o senhor é quem te guarda o senhor é a tua sombra a tua direita o sol não te molestará de dia e nem a lua de noite o senhor te guardará de todo o mal guardará a tua alma o senhor guardará a tua entrada e a tua saída desde agora e para sempre salmos capítulo 23 o senhor é o meu pastor nada me faltará deitar-me fazem verdes pastos guia-me mansamente a águas tranquilas refrigera minha alma guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte não temeria mal algum porque tu estás comigo a tua vara e o teu cajado me consolam preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos unges a minha cabeça com óleo o meu cálice transborda certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do senhor por longos dias salmos capítulo 91 aquele que habita no esconderijo do altíssimo a sombra do onipotente descansará direi do senhor ele é o meu deus o meu refúgio a minha fortaleza e nele confiarei porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás a sua verdade será o teu escudo e broquel não terás medo do terror de noite nem da seta que voa de dia nem da peste que anda na escuridão nem da mortandade que assola o meio dia mil cairão ao teu lado e dez mil a tua direita mas não chegará a ti somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios porque tu ó senhor és o meu refúgio no altíssimo fizeste a tua habitação nenhum mal te sucederá nem praga alguma chegará a tua tenda porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com o teu pé em pedra alguma pisarás sobre o leão e a cobra calcarás aos pés o leão jovem e a serpente porquanto tão encarecidamente me amou também eu o livrarei poloei em retiro alto porque conheceu o meu nome ele me invocará e eu lhe responderei estarei com ele na angústia dela o retirarei e o glorificarei fartaloei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação salmos capítulo 121 levantarei os meus olhos para os montes de onde vem o meu socorro o meu socorro vem do senhor que fez o céu e a terra não deixará vacilar o teu pé aquele que te guarda não tosquenejará eis que não tosquenejará nem dormirá o guarda de israel o senhor é quem te guarda o senhor é a tua sombra a tua direita o sol não te molestará de dia e nem a lua de noite o senhor te guardará de todo o mal guardará a tua alma o senhor guardará a tua entrada e a tua saída desde agora e para sempre salmos capítulo 23 o senhor é o meu pastor nada me faltará deitar-me fazem verdes pastos guia-me mansamente a águas tranquilas refrigera minha alma guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte não temeria mal algum porque tu estás comigo a tua vara e o teu cajado me consolam preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos unges a minha cabeça com óleo o meu cálice transborda certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do senhor por longos dias salmos capítulo 91 aquele que habita no esconderijo do altíssimo a sombra do onipotente descansará direi do senhor ele é o meu deus o meu refúgio a minha fortaleza e nele confiarei porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás a sua verdade será o teu escudo e broquel não terás medo do terror de noite nem da seta que voa de dia nem da peste que anda na escuridão nem da mortandade que assola ao meio dia mil cairão ao teu lado e dez mil a tua direita mas não chegará a ti somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios porque tu ó senhor és o meu refúgio no altíssimo fizeste a tua habitação nenhum mal te sucederá nem praga alguma chegará a tua tenda porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com o teu pé em pedra alguma pisarás sobre o leão e a cobra calcarás aos pés o leão jovem e a serpente porquanto tão encarecidamente me amou também eu o livrarei poloei em retiro alto porque conheceu o meu nome ele me invocará e eu lhe responderei estarei com ele na angústia dela o retirarei e o glorificarei fartaloei com hongura de dias e lhe mostrarei a minha salvação Salmos capítulo 121 levantarei os meus olhos para os montes de onde vem o meu socorro o meu socorro vem do senhor que fez o céu e a terra não deixará vacilar o teu pé aquele que te guarda não tosquenejará eis que não tosquenejará nem dormirá o guarda de Israel o senhor é quem te guarda o senhor é a tua sombra a tua direita o sol não te molestará de dia e nem a lua de noite o senhor te guardará de todo o mal guardará a tua alma o senhor guardará a tua entrada e a tua saída desde agora e para sempre salmos capítulo 23 o senhor é o meu pastor nada me faltará deitar-me fazem verdes pastos guia-me mansamente a águas tranquilas refrigera minha alma guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte não temeria mal algum porque tu estás comigo a tua vara e o teu cajado me consolam preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos unges a minha cabeça com óleo o meu cálice transborda certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do senhor por longos dias salmos capítulo 91 aquele que habita no esconderijo do altíssimo a sombra do onipotente descansará direi do senhor ele é o meu deus o meu refúgio a minha fortaleza e nele confiarei porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás a sua verdade será o teu escudo e broquel não terás medo do terror de noite nem da seta que voa de dia nem da peste que anda na escuridão nem da mortandade que assola o meio dia mil cairão ao teu lado e dez mil a tua direita mas não chegará a ti somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios porque tu ó senhor és o meu refúgio no altíssimo fizeste a tua habitação nenhum mal te sucederá nem praga alguma chegará a tua tenda porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com o teu pé em pedra alguma pisará sobre o leão e a cobra calcarás aos pés o leão jovem e a serpente porquanto tão encarecidamente me amou também eu o livrarei poloei em retiro alto porque conheceu o meu nome ele me invocará e eu lhe responderei estarei com ele na angústia dela o retirarei e o glorificarei vartaloei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação Salmos capítulo 121 levantarei os meus olhos para os montes de onde vem o meu socorro o meu socorro vem do senhor que fez o céu e a terra não deixará vacilar o teu pé aquele que te guarda não tosquinejará eis que não tosquinejará nem dormirá ao guarda de Israel o senhor é quem te guarda o senhor é a tua sombra a tua direita o sol não te molestará de dia e nem a lua de noite o senhor te guardará de todo o mal guardará a tua alma o senhor guardará a tua entrada e a tua saída desde agora e para sempre salmos capítulo 23 o senhor é o meu pastor nada me faltará deitar-me fazem verdes pastos guia-me mansamente a águas tranquilas refrigera a minha alma guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte não temeria mal algum porque tu estás comigo a tua vara e o teu cajado me consolam preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos unges a minha cabeça com óleo o meu cálice transborda certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do senhor por longos dias salmos capítulo 91 aquele que habita no esconderijo do altíssimo à sombra do onipotente descansará direi do senhor ele é o meu deus o meu refúgio a minha fortaleza e nele confiarei porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás a sua verdade será o teu escudo e broquel não terás medo do terror de noite nem da seta que voa de dia nem da peste que anda na escuridão nem da mortandade que assola ao meio dia mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita mas não chegará a ti somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios porque tu ó senhor és o meu refúgio no altíssimo fizeste a tua habitação nenhum mal te sucederá nem praga alguma chegará a tua tenda porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com o teu pé em pedra alguma pisarás sobre o leão e a cobra calcarás aos pés o leão jovem e a serpente porquanto tão encarecidamente me amou também eu o livrarei poloei em retiro alto porque conheceu o meu nome ele me invocará e eu lhe responderei estarei com ele na angústia dela o retirarei e o glorificarei fartaloei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação salmos capítulo 121 levantarei os meus olhos para os montes de onde vem o meu socorro o meu socorro vem do senhor que fez o céu e a terra não deixará vacilar o teu pé aquele que te guarda não tosquenejará eis que não tosquenejará nem dormirá o guarda de israel o senhor é quem te guarda o senhor é a tua sombra a tua direita o sol não te molestará de dia e nem a lua de noite o senhor te guardará de todo o mal guardará a tua alma o senhor guardará a tua entrada e a tua saída desde agora e para sempre salmos capítulo 23 o senhor é o meu pastor nada me faltará deitar-me fazem verdes pastos guia-me mansamente a águas tranquilas refrigera a minha alma guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte não temeria mal algum porque tu estás comigo a tua vara e o teu cajado me consolam preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos ungis a minha cabeça com óleo o meu cálice transborda certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do senhor por longos dias salmos capítulo 91 aquele que habita no esconderijo do altíssimo a sombra do onipotente descansará direi do senhor ele é o meu deus o meu refúgio a minha fortaleza e nele confiarei porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás a sua verdade será o teu escudo e broquel não terás medo do terror de noite nem da seta que voa de dia nem da peste que anda na escuridão nem da mortandade que assola o meio dia mil cairão ao teu lado e dez mil a tua direita mas não chegará a ti somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios porque tu ó senhor és o meu refúgio no altíssimo fizeste a tua habitação nenhum mal te sucederá nem praga alguma chegará a tua tenda porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com o teu pé em pedra alguma pisará sobre o leão e a cobra calcarás aos pés o leão jovem e a serpente porquanto tão encarecidamente me amou também eu o livrarei poloei em retiro alto porque conheceu o meu nome ele me invocará e eu lhe responderei estarei com ele na angústia dela o retirarei e o glorificarei fartaloei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação salmos capítulo 121 levantarei os meus olhos para os montes de onde vem o meu socorro o meu socorro vem do senhor que fez o céu e a terra não deixará vacilar o teu pé aquele que te guarda não tosquinejará eis que não tosquinejará nem dormirá o guarda de israel o senhor é quem te guarda o senhor é a tua sombra a tua direita o sol não te molestará de dia e nem a lua de noite o senhor te guardará de todo o mal guardará a tua alma o senhor guardará a tua entrada e a tua saída desde agora e para sempre salmos capítulo 23 o senhor é o meu pastor nada me faltará deitar-me fazem verdes pastos guia-me mansamente a águas tranquilas refrigera a minha alma guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte não temeria mal algum porque tu estás comigo a tua vara e o teu cajado me consolam preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos unges a minha cabeça com óleo o meu cálice transborda certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do senhor por longos dias salmos capítulo 91 aquele que habita no esconderijo do altíssimo a sombra do onipotente descansará direi do senhor ele é o meu deus o meu refúgio a minha fortaleza e nele confiarei porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas mas te confiarás a sua verdade será o teu escudo e broquel não terás medo do terror de noite nem da seta que voa de dia nem da peste que anda na escuridão nem da mortandade que assola o meio dia mil cairão ao teu lado e dez mil a tua direita mas não chegará a ti somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios porque tu ó senhor és o meu refúgio no altíssimo fizeste a tua habitação nenhum mal te sucederá nem praga alguma chegará a tua tenda porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com o teu pé em pedra alguma pisarás sobre o leão e a cobra calcarás aos pés o leão jovem e a serpente porquanto tão encarecidamente me amou também eu o livrarei poloei em retiro alto porque conheceu o meu nome ele me invocará e eu lhe responderei estarei com ele na angústia dela o retirarei e o glorificarei fartaloei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação salmos capítulo 121 levantarei os meus olhos para os montes de onde vem o meu socorro o meu socorro vem do senhor que fez o céu e a terra não deixará vacilar o teu pé aquele que te guarda não tosquenejará eis que não tosquenejará nem dormirá o guarda de israel o senhor é quem te guarda o senhor é a tua sombra a tua direita o sol não te molestará de dia e nem a lua de noite o senhor te guardará de todo o mal guardará a tua alma o senhor guardará a tua entrada e a tua saída desde agora e para sempre salmos capítulo 23 o senhor é o meu pastor nada me faltará deitar-me fazem verdes pastos guia-me mansamente a águas tranquilas refrigera minha alma guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte não temeria mal algum porque tu estás comigo a tua vara e o teu cajado me consolam preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos unges a minha cabeça com óleo o meu cálice transborda certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do senhor por longos dias salmos capítulo 91 aquele que habita no esconderijo do altíssimo à sombra do onipotente descansará direi do senhor ele é o meu deus o meu refúgio a minha fortaleza e nele confiarei porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás a sua verdade será o teu escudo e broquel não terás medo do terror de noite nem da seta que voa de dia nem da peste que anda na escuridão nem da mortandade que assola ao meio dia mil cairão ao teu lado e dez mil a tua direita mas não chegará a ti somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios porque tu ó senhor és o meu refúgio no altíssimo fizeste a tua habitação nenhum mal te sucederá nem praga alguma chegará a tua tenda porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com o teu pé em pedra alguma pisarás sobre o leão e a cobra calcarás aos pés o leão jovem e a serpente porquanto tão encarecidamente me amou também eu o livrarei poloei em retiro alto porque conheceu o meu nome ele me invocará e eu lhe responderei estarei com ele na angústia dela o retirarei e o glorificarei fartaloei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação Salmos capítulo 121 levantarei os meus olhos para os montes de onde vem o meu socorro o meu socorro vem do senhor que fez o céu e a terra não deixará vacilar o teu pé aquele que te guarda não tosquenejará eis que não tosquenejará nem dormirá o guarda de Israel o senhor é quem te guarda o senhor é a tua sombra a tua direita o sol não te molestará de dia e nem a lua de noite o senhor te guardará de todo o mal guardará a tua alma o senhor guardará a tua entrada e a tua saída desde agora e para sempre salmos capítulo 23 o senhor é o meu pastor nada me faltará deitar-me fazem verdes pastos guia-me mansamente a águas tranquilas refrigera minha alma guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte não temeria mal algum porque tu estás comigo a tua vara e o teu cajado me consolam preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos unges a minha cabeça com óleo o meu cálice transborda certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do senhor por longos dias salmos capítulo 91 aquele que habita no esconderijo do altíssimo a sombra do onipotente descansará direi do senhor ele é o meu deus o meu refúgio a minha fortaleza e nele confiarei porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás a sua verdade será o teu escudo e broquel não terás medo do terror de noite nem da seta que voa de dia nem da peste que anda na escuridão nem da mortandade que assola o meio dia mil cairão ao teu lado e dez mil a tua direita mas não chegará a ti somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios porque tu ó senhor és o meu refúgio no altíssimo fizeste a tua habitação nenhum mal te sucederá nem praga alguma chegará a tua tenda porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com o teu pé em pedra alguma pisarás sobre o leão e a cobra calcarás aos pés o leão jovem e a serpente porquanto tão encarecidamente me amou também eu o livrarei poloei em retiro alto porque conheceu o meu nome ele me invocará e eu lhe responderei estarei com ele na angústia dela o retirarei e o glorificarei fartaloei com ungura de dias e lhe mostrarei a minha salvação salmos capítulo 121 levantarei os meus olhos para os montes de onde vem o meu socorro o meu socorro vem do senhor que fez o céu e a terra não deixará vacilar o teu pé aquele que te guarda não tosquenejará eis que não tosquenejará nem dormirá o guarda de israel o senhor é quem te guarda o senhor é a tua sombra a tua direita o sol não te molestará de dia e nem a lua de noite o senhor te guardará de todo o mal guardará a tua alma o senhor guardará a tua entrada e a tua saída desde agora e para sempre salmos capítulo 23 o senhor é o meu pastor nada me faltará deitar me fazem verdes pastos guia-me mansamente a águas tranquilas refrigera minha alma guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte não temeria mal algum porque tu estás comigo a tua vara e o teu cajado me consolam preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos unges a minha cabeça com óleo o meu cálice transborda certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do senhor por longos dias salmos capítulo 91 aquele que habita no esconderijo do altíssimo à sombra do onipotente descansará direi do senhor ele é o meu Deus o meu refúgio a minha fortaleza e nele confiarei porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás a sua verdade será o teu escudo e broquel não terás medo do terror de noite nem da seta que voa de dia nem da peste que anda na escuridão nem da mortandade que assola ao meio dia mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita mas não chegará a ti somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios porque tu ó senhor és o meu refúgio no altíssimo fizeste a tua habitação nenhum mal te sucederá nem praga alguma chegará à tua tenda porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com o teu pé em pedra alguma pisarás sobre o leão e a cobra calcarás aos pés o leão jovem e a serpente porquanto tão encarecidamente me amou também eu o livrarei poloei em retiro alto porque conheceu o meu nome ele me invocará e eu lhe responderei estarei com ele na angústia dela o retirarei e o glorificarei fartaloei com hongura de dias e lhe mostrarei a minha salvação Salmos capítulo 121 levantarei os meus olhos para os montes de onde vem o meu socorro o meu socorro vem do senhor que fez o céu e a terra não deixará vacilar o teu pé aquele que te guarda não tosquenejará eis que não tosquenejará nem dormirá o guarda de Israel o senhor é quem te guarda o senhor é a tua sombra a tua direita o sol não te molestará de dia e nem a lua de noite o senhor te guardará de todo o mal guardará a tua alma o senhor guardará a tua entrada e a tua saída desde agora e para sempre salmos capítulo 23 o senhor é o meu pastor nada me faltará deitar-me fazem verdes pastos guia-me mansamente a águas tranquilas refrigera a minha alma guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte não temeria mal algum porque tu estás comigo a tua vara e o teu cajado me consolam preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos unges a minha cabeça com óleo o meu cálice transborda certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do senhor por longos dias salmos capítulo 91 aquele que habita no esconderijo do altíssimo a sombra do onipotente descansará direi do senhor ele é o meu deus o meu refúgio a minha fortaleza e nele confiarei porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás a sua verdade será o teu escudo e broquel não terás medo do terror de noite nem da seta que voa de dia nem da peste que anda na escuridão nem da mortandade que assola o meio dia mil cairão ao teu lado e dez mil a tua direita mas não chegará a ti somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios porque tu ó senhor és o meu refúgio no altíssimo fizeste a tua habitação nenhum mal te sucederá nem praga alguma chegará a tua tenda porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com o teu pé em pedra alguma pisarás sobre o leão e a cobra calcarás aos pés o leão jovem e a serpente porquanto tão encarecidamente me amou também eu o livrarei poloei em retiro alto porque conheceu o meu nome ele me invocará e eu lhe responderei estarei com ele na angústia dela o retirarei e o glorificarei fartaloei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação salmos capítulo 121 levantarei os meus olhos para os montes de onde vem o meu socorro o meu socorro vem do senhor que fez o céu e a terra não deixará vacilar o teu pé aquele que te guarda não tosquenejará eis que não tosquenejará nem dormirá o guarda de israel o senhor é quem te guarda o senhor é a tua sombra a tua direita o sol não te molestará de dia e nem a lua de noite o senhor te guardará de todo o mal guardará a tua alma o senhor guardará a tua entrada e a tua saída desde agora e para sempre salmos capítulo 23 o senhor é o meu pastor nada me faltará deitar-me fazem verdes pastos guia-me mansamente a águas tranquilas refrigera a minha alma guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte não temeria mal algum porque tu estás comigo a tua vara e o teu cajado me consolam preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos unges a minha cabeça com óleo o meu cálice transborda certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do senhor por longos dias salmos capítulo 91 aquele que habita no esconderijo do altíssimo à sombra do onipotente descansará direi do senhor ele é o meu deus o meu refúgio a minha fortaleza e nele confiarei porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás a sua verdade será o teu escudo e broquel não terás medo do terror de noite nem da seta que voa de dia nem da peste que anda na escuridão nem da mortandade que assola ao meio dia mil cairão ao teu lado e dez mil a tua direita mas não chegará a ti somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios porque tu ó senhor és o meu refúgio no altíssimo fizeste a tua habitação nenhum mal te sucederá nem praga alguma chegará a tua tenda porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com o teu pé em pedra alguma pisarás sobre o leão e a cobra calcarás aos pés o leão jovem e a serpente porquanto tão encarecidamente me amou também eu o livrarei poloei em retiro alto porque conheceu o meu nome ele me invocará e eu lhe responderei estarei com ele na angústia dela o retirarei e o glorificarei partaloei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação salmos capítulo 121 levantarei os meus olhos para os montes de onde vem o meu socorro o meu socorro vem do senhor que fez o céu e a terra não deixará vacilar o teu pé aquele que te guarda não tosquenejará eis que não tosquenejará nem dormirá o guarda de Israel o senhor é quem te guarda o senhor é a tua sombra a tua direita o sol não te molestará de dia e nem a lua de noite o senhor te guardará de todo o mal guardará a tua alma o senhor guardará a tua entrada e a tua saída desde agora e para sempre salmos capítulo 23 o senhor é o meu pastor nada me faltará deitar-me fazem verdes pastos guia-me mansamente a águas tranquilas refrigera minha alma guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte não temeria mal algum porque tu estás comigo a tua vara e o teu cajado me consolam preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos unges a minha cabeça com óleo o meu cálice transborda certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do senhor por longos dias salmos capítulo 91 aquele que habita no esconderijo do altíssimo a sombra do onipotente descansará direi do senhor ele é o meu deus o meu refúgio a minha fortaleza e nele confiarei porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás a sua verdade será o teu escudo e broquel não terás medo do terror de noite nem da seta que voa de dia nem da peste que anda na escuridão nem da mortandade que assola o meio dia mil cairão ao teu lado e dez mil a tua direita mas não chegará a ti somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios porque tu ó senhor és o meu refúgio no altíssimo fizeste a tua habitação nenhum mal te sucederá nem praga alguma chegará a tua tenda porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com o teu pé em pedra alguma pisarás sobre o leão e a cobra calcarás aos pés o leão jovem e a serpente porquanto tão encarecidamente me amou também eu o livrarei poloei em retiro alto porque conheceu o meu nome ele me invocará e eu lhe responderei estarei com ele na angústia dela o retirarei e o glorificarei fartaloei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação salmos capítulo 121 levantarei os meus olhos para os montes de onde vem o meu socorro o meu socorro vem do senhor que fez o céu e a terra não deixará vacilar o teu pé aquele que te guarda não tosquenejará eis que não tosquenejará nem dormirá ao guarda de israel o senhor é quem te guarda o senhor é a tua sombra a tua direita o sol não te molestará de dia e nem a lua de noite o senhor te guardará de todo o mal guardará a tua alma o senhor guardará a tua entrada e a tua saída desde agora e para sempre salmos capítulo 23 o senhor é o meu pastor nada me faltará deitar-me fazem verdes pastos guia-me mansamente a águas tranquilas refrigera minha alma guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte não temeria mal algum porque tu estás comigo a tua vara e o teu cajado me consolam preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos unges a minha cabeça com óleo o meu cálice transborda certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do senhor por longos dias salmos capítulo 91 aquele que habita no esconderijo do altíssimo a sombra do onipotente descansará direi do senhor ele é o meu Deus o meu refúgio a minha fortaleza e nele confiarei porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás a sua verdade será o teu escudo e broquel não terás medo do terror de noite nem da seta que voa de dia nem da peste que anda na escuridão nem da mortandade que assola ao meio dia mil cairão ao teu lado e dez mil a tua direita mas não chegará a ti somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios porque tu ó senhor és o meu refúgio no altíssimo fizeste a tua habitação nenhum mal te sucederá nem praga alguma chegará a tua tenda porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com o teu pé em pedra alguma pisarás sobre o leão e a cobra calcarás aos pés o leão jovem e a serpente porquanto tão encarecidamente me amou também eu o livrarei poloei em retiro alto porque conheceu o meu nome ele me invocará e eu lhe responderei estarei com ele na angústia dela o retirarei e o glorificarei fartaloei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação Salmos capítulo 121 levantarei os meus olhos para os montes de onde vem o meu socorro o meu socorro vem do senhor que fez o céu e a terra não deixará vacilar o teu pé aquele que te guarda não tosquinejará eis que não tosquinejará nem dormirá ao guarda de Israel o senhor é quem te guarda o senhor é a tua sombra a tua direita o sol não te molestará de dia e nem a lua de noite o senhor te guardará de todo o mal guardará a tua alma o senhor guardará a tua entrada e a tua saída desde agora e para sempre salmos capítulo 23 o senhor é o meu pastor nada me faltará deitar-me fazem verdes pastos guia-me mansamente a águas tranquilas refrigera a minha alma guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte não temeria mal algum porque tu estás comigo a tua vara e o teu cajado me consolam preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos unges a minha cabeça com óleo o meu cálice transborda certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias Salmos capítulo 91 aquele que habita no esconderijo do Altíssimo à sombra do Onipotente descansará direi do Senhor ele é o meu Deus o meu refúgio a minha fortaleza e nele confiarei porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás a sua verdade será o teu escudo e broquel não terás medo do terror de noite nem da seta que voa de dia nem da peste que anda na escuridão nem da mortandade que assola o meio dia mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita mas não chegará a ti somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios porque tu ó Senhor és o meu refúgio no Altíssimo fizeste a tua habitação nenhum mal te sucederá nem praga alguma chegará a tua tenda porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com o teu pé em pedra alguma pisarás sobre o leão e a cobra calcarás aos pés o leão jovem e a serpente porquanto tão encarecidamente me amou também eu o livrarei poloei em retiro alto porque conheceu o meu nome ele me invocará e eu lhe responderei estarei com ele na angústia dela o retirarei e o glorificarei fartaloei com a ungura de dias e lhe mostrarei a minha salvação Salmos capítulo 121 levantarei os meus olhos para os montes de onde vem o meu socorro o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra não deixará vacilar o teu pé aquele que te guarda não tosquenejará eis que não tosquenejará nem dormirá o guarda de Israel o Senhor é quem te guarda o Senhor é a tua sombra a tua direita o sol não te molestará de dia e nem a lua de noite o Senhor te guardará de todo o mal guardará a tua alma o Senhor guardará a tua entrada e a tua saída desde agora e para sempre Salmos capítulo 23 o Senhor é o meu pastor nada me faltará deitar-me fazem verdes pastos guia-me mansamente a águas tranquilas refrigera minha alma guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte não temeria mal algum porque tu estás comigo a tua avária e o teu cajado me consolam preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos unges a minha cabeça com óleo o meu cálice transborda certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias salmos capítulo 91 aquele que habita no esconderijo do altíssimo a sombra do onipotente descansará direi do Senhor ele é o meu Deus o meu refúgio a minha fortaleza e nele confiarei porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás a sua verdade será o teu escudo e broquel não terás medo do terror de noite nem da seta que voa de dia nem da peste que anda na escuridão nem da mortandade que assola o meio dia mil cairão ao teu lado e dez mil a tua direita mas não chegará a ti somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios porque tu ó senhor és o meu refúgio no altíssimo fizeste a tua habitação nenhum mal te sucederá nem praga alguma chegará a tua tenda porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com o teu pé em pedra alguma pisarás sobre o leão e a cobra calcarás aos pés o leão jovem e a serpente porquanto tão encarecidamente me amou também eu o livrarei poloei em retiro alto porque conheceu o meu nome ele me invocará e eu lhe responderei estarei com ele na angústia dela o retirarei e o glorificarei vartaloei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação salmos capítulo 121 levantarei os meus olhos para os montes de onde vem o meu socorro o meu socorro vem do senhor que fez o céu e a terra não deixará vacilar o teu pé aquele que te guarda não tosquinejará eis que não tosquinejará nem dormirá o guarda de israel o senhor é quem te guarda o senhor é a tua sombra a tua direita o sol não te molestará de dia e nem a lua de noite o senhor te guardará de todo o mal guardará a tua alma o senhor guardará a tua entrada e a tua saída desde agora e para sempre salmos capítulo 23 o senhor é o meu pastor nada me faltará deitar-me fazem verdes pastos guia-me mansamente a águas tranquilas refrigera minha alma guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte não temeria mal algum porque tu estás comigo a tua avária e o teu cajado me consolam preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos unges a minha cabeça com óleo o meu cálice transborda certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do senhor por longos dias salmos capítulo 91 aquele que habita no esconderijo do altíssimo à sombra do onipotente descansará direi do senhor ele é o meu deus o meu refúgio a minha fortaleza e nele confiarei porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás a sua verdade será o teu escudo e broquel não terás medo do terror de noite nem da seta que voa de dia nem da peste que anda na escuridão nem da mortandade que assola ao meio-dia mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita mas não chegará a ti somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios porque tu ó senhor és o meu refúgio no altíssimo fizeste a tua habitação nenhum mal te sucederá nem praga alguma chegará à tua tenda porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com o teu pé em pedra alguma pisarás sobre o leão e a cobra calcarás aos pés o leão jovem e a serpente porquanto tão encarecidamente me amou também eu o livrarei poloei em retiro alto porque conheceu o meu nome ele me invocará e eu lhe responderei estarei com ele na angústia dela o retirarei e o glorificarei partaloei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação salmos capítulo 121 levantarei os meus olhos para os montes de onde vem o meu socorro o meu socorro vem do senhor que fez o céu e a terra não deixará vacilar o teu pé aquele que te guarda não tosquinejará eis que não tosquinejará nem dormirá o guarda de israel o senhor é quem te guarda o senhor é a tua sombra a tua direita o sol não te molestará de dia e nem a lua de noite o senhor te guardará de todo o mal guardará a tua alma o senhor guardará a tua entrada e a tua saída desde agora e para sempre salmos capítulo 23 o senhor é o meu pastor nada me faltará deitar-me fazem verdes pastos guia-me mansamente a águas tranquilas refrigera minha alma guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte não temeria mal algum porque tu estás comigo a tua vara e o teu cajado me consolam preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos unges a minha cabeça com óleo o meu cálice transborda certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do senhor por longos dias salmos capítulo 91 aquele que habita no esconderijo do altíssimo a sombra do onipotente descansará direi do senhor ele é o meu deus o meu refúgio a minha fortaleza e nele confiarei porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás a sua verdade será o teu escudo e broquel não terás medo do terror de noite nem da seta que voa de dia nem da peste que anda na escuridão nem da mortandade que assola ao meio-dia mil cairão ao teu lado e dez mil a tua direita mas não chegará a ti somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios porque tu ó senhor és o meu refúgio no altíssimo fizeste a tua habitação nenhum mal te sucederá nem praga alguma chegará a tua tenda porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com o teu pé em pedra alguma pisarás sobre o leão e a cobra calcarás aos pés o leão jovem e a serpente porquanto tão encarecidamente me amou também eu o livrarei poloei em retiro alto porque conheceu o meu nome ele me invocará e eu lhe responderei estarei com ele na angústia dela o retirarei e o glorificarei fartaloei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação Salmos capítulo cento e vinte um levantarei e os meus olhos para os montes de onde vem o meu socorro o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra não deixará vacilar o teu pé aquele que te guarda não tosquenejará eis que não tosquenejará nem dormirá ao guarda de Israel o Senhor é quem te guarda o Senhor é a tua sombra a tua direita o sol não te molestará de dia e nem a lua de noite o Senhor o Senhor te guardará de todo o mal guardará a tua alma o Senhor guardará a tua entrada e a tua saída desde agora e para sempre Salmos capítulo vinte e três o Senhor é o meu pastor nada me faltará deitar-me fazem verdes pastos guia-me mansamente a águas tranquilas refrigera a minha alma guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte não temeria mal algum porque tu estás comigo a tua vara e o teu cajado me consolam preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos unges a minha cabeça com óleo o meu cálice transborda certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias Salmos capítulo noventa e um aquele que habita no esconderijo do altíssimo à sombra do onipotente descansará direi do Senhor ele é o meu Deus o meu refúgio a minha fortaleza e nele confiarei porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás a sua verdade será o teu escudo e broquel não terás medo do terror de noite nem da seta que voa de dia nem da peste que anda na escuridão nem da mortandade que assola o meio dia mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita mas não chegará a ti somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios porque tu ó Senhor és o meu refúgio no altíssimo fizeste a tua habitação nenhum mal te sucederá nem praga alguma chegará a tua tenda porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com o teu pé em pedra alguma pisarás sobre o leão e a cobra calcarás aos pés o leão jovem e a serpente porquanto tão encarecidamente me amou também eu o livrarei poloei em retiro alto porque conheceu o meu nome ele me invocará e eu lhe responderei estarei com ele na angústia dela o retirarei e o glorificarei partaloei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação salmos capítulo 121 levantarei os meus olhos para os montes de onde vem o meu socorro o meu socorro vem do senhor que fez o céu e a terra não deixará vacilar o teu pé aquele que te guarda não tosquenejará eis que não tosquenejará nem dormirá o guarda de israel o senhor é quem te guarda o senhor é a tua sombra a tua direita o sol não te molestará de dia e nem a lua de noite o senhor te guardará de todo o mal guardará a tua alma o senhor guardará a tua entrada e a tua saída desde agora e para sempre salmos capítulo 23 o senhor é o meu pastor nada me faltará deitar-me fazem verdes pastos guia-me mansamente a águas tranquilas refrigera a minha alma guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte não temeria mal algum porque tu estás comigo a tua vara e o teu cajado me consolam preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos unges a minha cabeça com óleo o meu cálice transborda certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do senhor por longos dias salmos capítulo 91 aquele que habita no esconderijo do altíssimo a sombra do onipotente descansará direi do senhor ele é o meu deus o meu refúgio a minha fortaleza e nele confiarei porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás a sua verdade será o teu escudo e broquel não terás medo do terror de noite nem da seta que voa de dia nem da peste que anda na escuridão nem da mortandade que assola o meio dia mil cairão ao teu lado e dez mil a tua direita mas não chegará a ti somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios porque tu ó Senhor és o meu refúgio no Altíssimo fizeste a tua habitação nenhum mal te sucederá nem praga alguma chegará a tua tenda porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com o teu pé em pedra alguma pisarás sobre o leão e a cobra calcarás aos pés o leão jovem e a serpente porquanto tão encarecidamente me amou também eu o livrarei poloei em retiro alto porque conheceu o meu nome ele me invocará e eu lhe responderei estarei com ele na angústia dela o retirarei e o glorificarei vartaloei com ungura de dias e lhe mostrarei a minha salvação Salmos capítulo 121 levantarei os meus olhos para os montes de onde vem o meu socorro o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra não deixará vacilar o teu pé aquele que te guarda não tosquenejará eis que não tosquenejará nem dormirá o guarda de Israel o Senhor é quem te guarda o Senhor é a tua sombra a tua direita o sol não te molestará de dia e nem a lua de noite o Senhor te guardará de todo o mal guardará a tua alma o Senhor guardará a tua entrada e a tua saída desde agora e para sempre Salmos capítulo 23 o Senhor é o meu pastor nada me faltará deitar-me faz em verdes pastos guia-me mansamente a águas tranquilas refrigera a minha alma guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte não temeria mal algum porque tu estás comigo a tua vara e o teu cajado me consolam preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos ungis a minha cabeça com óleo o meu cálice transborda certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias salmos capítulo 91 aquele que habita no esconderijo do altíssimo a sombra do onipotente descansará direi do Senhor ele é o meu Deus o meu refúgio a minha fortaleza e nele confiarei porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás a sua verdade será o teu escudo e broquel não terás medo do terror de noite nem da seta que voa de dia nem da peste que anda na escuridão nem da mortandade que assola o meio dia mil cairão ao teu lado e dez mil a tua direita mas não chegará a ti somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios porque tu ó Senhor és o meu refúgio no Altíssimo fizeste a tua habitação nenhum mal te sucederá nem praga alguma chegará a tua tenda porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com o teu pé em pedra alguma pisarás sobre o leão e a cobra calcarás aos pés o leão jovem e a serpente porquanto tão encarecidamente me amou também eu o livrarei poloei em retiro alto porque conheceu o meu nome ele me invocará e eu lhe responderei estarei com ele na angústia dela o retirarei e o glorificarei partaloei com ungura de dias e lhe mostrarei a minha salvação salmos capítulo 121 levantarei os meus olhos para os montes de onde vem o meu socorro o meu socorro vem do senhor que fez o céu e a terra não deixará vacilar o teu pé aquele que te guarda não tosquenejará eis que não tosquenejará nem dormirá o guarda de israel o senhor é quem te guarda o senhor é a tua sombra a tua direita o sol não te molestará de dia e nem a lua de noite o senhor te guardará de todo o mal guardará a tua alma o senhor guardará a tua entrada e a tua saída desde agora e para sempre salmos capítulo 23 o senhor é o meu pastor nada me faltará deitar-me fazem verdes pastos guia-me mansamente a águas tranquilas refrigera minha alma guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte não temeria mal algum porque tu estás comigo a tua vara e o teu cajado me consolam preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos unges a minha cabeça com óleo o meu cálice transborda certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do senhor por longos dias salmos capítulo 91 aquele que habita no esconderijo do altíssimo à sombra do onipotente descansará direi do senhor ele é o meu deus o meu refúgio a minha fortaleza e nele confiarei porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás a sua verdade será o teu escudo e broquel não terás medo do terror de noite nem da seta que voa de dia nem da peste que anda na escuridão nem da mortandade que assola o meio dia mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita mas não chegará a ti somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios porque tu ó senhor és o meu refúgio no altíssimo fizeste a tua habitação nenhum mal te sucederá nem praga alguma chegará à tua tenda porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com o teu pé em pedra alguma pisarás sobre o leão e a cobra calcarás aos pés o leão jovem e a serpente porquanto tão encarecidamente me amou também eu o livrarei poloei em retiro alto porque conheceu o meu nome ele me invocará e eu lhe responderei estarei com ele na angústia dela o retirarei e o glorificarei fartaloei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação Salmos capítulo 121 levantarei os meus olhos para os montes de onde vem o meu socorro o meu socorro vem do senhor que fez o céu e a terra não deixará vacilar o teu pé aquele que te guarda não tosquinejará eis que não tosquinejará nem dormirá o guarda de Israel o senhor é quem te guarda o senhor é a tua sombra a tua direita o sol não te molestará de dia e nem a lua de noite o senhor te guardará de todo o mal guardará a tua alma o senhor guardará a tua entrada e a tua saída desde agora e para sempre salmos capítulo 23 o senhor é o meu pastor nada me faltará deitar-me fazem verdes pastos guia-me mansamente a águas tranquilas refrigera a minha alma guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome ainda ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte não temeria mal algum porque tu estás comigo a tua vara e o teu cajado me consolam preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos unges a minha cabeça com óleo o meu cálice transborda certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do senhor por longos dias salmos capítulo 91 aquele que habita no esconderijo do altíssimo a sombra do onipotente descansará direi do senhor ele é o meu deus o meu refúgio a minha fortaleza e nele confiarei porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas mas te confiarás a sua verdade será o teu escudo e broquel não terás medo do terror de noite nem da seta que voa de dia nem da peste que anda na escuridão nem da mortandade que assola o meio dia mil cairão ao teu lado e dez mil a tua direita mas não chegará a ti somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios porque tu ó senhor és o meu refúgio no altíssimo fizeste a tua habitação nenhum mal te sucederá nem praga alguma chegará a tua tenda porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com o teu pé em pedra alguma pisarás sobre o leão e a cobra calcarás aos pés o leão jovem e a serpente porquanto tão encarecidamente me amou também eu o livrarei poloei em retiro alto porque conheceu o meu nome ele me invocará e eu lhe responderei estarei com ele na angústia dela o retirarei e o glorificarei fartaloei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação salmos capítulo 121 levantarei os meus olhos para os montes de onde vem o meu socorro o meu socorro vem do senhor que fez o céu e a terra não deixará vacilar o teu pé aquele que te guarda não tosquenejará eis que não tosquenejará nem dormirá o guarda de Israel o senhor é quem te guarda o senhor é a tua sombra a tua direita o sol não te molestará de dia e nem a lua de noite o senhor te guardará de todo o mal guardará a tua alma o senhor guardará a tua entrada e a tua saída desde agora e para sempre salmos capítulo 23 o senhor é o meu pastor nada me faltará deitar-me fazem verdes pastos guia-me mansamente a águas tranquilas refrigera minha alma guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte não temeria mal algum porque tu estás comigo a tua vara e o teu cajado me consolam preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos unges a minha cabeça com óleo o meu cálice transborda certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do senhor por longos dias salmos capítulo 91 aquele que habita no esconderijo do altíssimo à sombra do onipotente descansará direi do senhor ele é o meu deus o meu refúgio a minha fortaleza e nele confiarei porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás a sua verdade será o teu escudo e broquel não terás medo do terror de noite nem da seta que voa de dia nem da peste que anda na escuridão nem da mortandade que assola o meio dia mil cairão ao teu lado e dez mil a tua direita mas não chegará a ti somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios porque tu ó senhor és o meu refúgio no altíssimo fizeste a tua habitação nenhum mal te sucederá nem praga alguma chegará a tua tenda porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com o teu pé em pedra alguma pisarás sobre o leão e a cobra calcarás aos pés o leão jovem e a serpente porquanto tão encarecidamente me amou também eu o livrarei poloei em retiro alto porque conheceu o meu nome ele me invocará e eu lhe responderei estarei com ele na angústia dela o retirarei e o glorificarei vartaloei com a ungura de dias e lhe mostrarei a minha salvação salmos capítulo 121 levantarei os meus olhos para os montes de onde vem o meu socorro o meu socorro vem do senhor que fez o céu e a terra não deixará vacilar o teu pé aquele que te guarda não tosquenejará eis que não tosquenejará nem dormirá o guarda de Israel o senhor é quem te guarda o senhor é a tua sombra a tua direita o sol não te molestará de dia e nem a lua de noite o senhor te guardará de todo o mal guardará a tua alma o senhor guardará a tua entrada e a tua saída desde agora e para sempre salmos capítulo 23 o senhor é o meu pastor nada me faltará deitar-me fazem verdes pastos guia-me mansamente a águas tranquilas refrigera a minha alma guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte não temeria mal algum porque tu estás comigo a tua vara e o teu cajado me consolam preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos unges a minha cabeça com óleo o meu cálice transborda certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do senhor por longos dias salmos capítulo 91 aquele que habita no esconderijo do altíssimo à sombra do onipotente descansará direi do senhor ele é o meu deus o meu refúgio a minha fortaleza e nele confiarei porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás a sua verdade será o teu escudo e broquel não terás medo do terror de noite nem da seta que voa de dia nem da peste que anda na escuridão nem da mortandade que assola o meio dia mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita mas não chegará a ti somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios porque tu ó senhor és o meu refúgio no altíssimo fizeste a tua habitação nenhum mal te sucederá nem praga alguma chegará à tua tenda porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com o teu pé em pedra alguma pisarás sobre o leão e a cobra calcarás aos pés o leão jovem e a serpente porquanto tão encarecidamente me amou também eu o livrarei salmos capítulo 121 levantarei os meus olhos para os montes de onde vem o meu socorro o meu socorro vem do senhor que fez o céu e a terra não deixará vacilar o teu pé aquele que te guarda não tosquenejará eis que não tosquenejará nem dormirá ao guarda de Israel o senhor é quem te guarda o senhor é a tua sombra à tua direita o sol não te molestará de dia e nem a lua de noite o senhor te guardará de todo o mal guardará a tua alma o senhor guardará a tua entrada e a tua saída desde agora e para sempre salmos capítulo 23 o senhor é o meu pastor nada me faltará deitar-me fazem verdes pastos guia-me mansamente a águas tranquilas refrigera a minha alma guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte não temeria mal algum porque tu estás comigo a tua vara e o teu cajado me consolam preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos unges a minha cabeça com óleo o meu cálice transborda certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do senhor por longos dias salmos capítulo 91 aquele que habita no esconderijo do altíssimo à sombra do onipotente descansará direi do senhor ele é o meu deus a mortandade que assola ao meio-dia mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita mas não chegará a ti somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios porque tu ó senhor porque tu ó senhor és o meu refúgio no altíssimo fizeste a tua habitação nenhum mal te sucederá nem praga alguma chegará à tua tenda porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com o teu pé em pedra alguma pisarás sobre o leão e a cobra calcarás aos pés o leão jovem e a serpente porquanto tão encarecidamente me amou também eu o livrarei poloei em retiro alto porque conheceu o meu nome ele me invocará e eu lhe responderei estarei com ele na angústia dela o retirarei e o glorificarei fartaloei com hongura de dias e lhe mostrarei a minha salvação Salmos capítulo 121 levantarei os meus olhos para os montes de onde vem o meu socorro o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra não deixará vacilar o teu pé aquele que te guarda não tosquenejará eis que não tosquenejará nem dormirá ao guarda de Israel o Senhor é quem te guarda o Senhor é a tua sombra à tua direita o sol não te molestará de dia e nem a lua de noite o Senhor te guardará de todo o mal guardará a tua alma o Senhor guardará a tua entrada e a tua saída desde agora e para sempre Salmos capítulo 23 o Senhor é o meu pastor nada me faltará deitar-me fazem verdes pastos guia-me mansamente a águas tranquilas refrigera a minha alma guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte não temeria mal algum porque tu estás comigo a tua vara e o teu cajado me consolam preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos unges a minha cabeça com óleo o meu cálice transborda certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias Salmos capítulo 91 aquele que habita no esconderijo do Altíssimo à sombra do Onipotente descansará direi do Senhor ele é o meu Deus o meu refúgio a minha fortaleza e nele confiarei porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás a sua verdade será o teu escudo e broquel não terás medo do terror de noite nem da seta que voa de dia nem da peste que anda na escuridão nem da mortandade que assola o meio dia mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita mas não chegará a ti somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios porque tu, ó Senhor és o meu refúgio no Altíssimo fizeste a tua habitação nenhum mal te sucederá nem praga alguma chegará à tua tenda porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com o teu pé em pedra alguma pisarás sobre o leão e a cobra calcarás aos pés o leão jovem e a serpente porquanto tão encarecidamente me amou também eu o livrarei poloei em retiro alto porque conheceu o meu nome ele me invocará e eu lhe responderei estarei com ele na angústia dela o retirarei e o glorificarei partaloei com a ungura de dias e lhe mostrarei a minha salvação Salmos capítulo 121 levantarei os meus olhos para os montes de onde vem o meu socorro o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra não deixará vacilar o teu pé aquele que te guarda não tosquenejará eis que não tosquenejará nem dormirá o guarda de Israel o Senhor é quem te guarda o Senhor é a tua sombra a tua direita o sol não te molestará de dia e nem a lua de noite o Senhor te guardará de todo o mal guardará a tua alma o Senhor guardará a tua entrada e a tua saída desde agora e para sempre Salmos capítulo 23 o Senhor é o meu pastor nada me faltará deitar-me fazem verdes pastos guia-me mansamente a águas tranquilas refrigera a minha alma guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte não temeria mal algum porque tu estás comigo a tua vara e o teu cajado me consolam preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos unges a minha cabeça com óleo o meu cálice transborda certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias Salmos capítulo 91 aquele que habita no esconderijo do Altíssimo à sombra do Onipotente descansará direi do Senhor ele é o meu Deus o meu refúgio a minha fortaleza e nele confiarei porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas mas te confiarás a sua verdade será o teu escudo e broquel não terás medo do terror de noite nem da seta que voa de dia nem da peste que anda na escuridão nem da mortandade que assola o meio dia mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita mas não chegará a ti somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios porque tu ó Senhor és o meu refúgio no Altíssimo fizeste a tua habitação nenhum mal te sucederá nem praga alguma chegará à tua tenda porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com o teu pé em pedra alguma pisarás sobre o leão e a cobra calcarás aos pés o leão jovem e a serpente porquanto tão encarecidamente me amou também eu o livrarei poloei em retiro alto porque conheceu o meu nome ele me invocará e eu lhe responderei estarei com ele na angústia dela o retirarei e o glorificarei fartaloei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação salmos capítulo 121 levantarei os meus olhos para os montes de onde vem o meu socorro o meu socorro vem do senhor que fez o céu e a terra não deixará vacilar o teu pé aquele que te guarda não tosquinejará eis que não tosquinejará nem dormirá o guarda de Israel o senhor é quem te guarda o senhor é a tua sombra a tua direita o sol não te molestará de dia e nem a lua de noite o senhor te guardará de todo o mal guardará a tua alma o senhor guardará a tua entrada e a tua saída desde agora e para sempre salmos capítulo 23 o senhor é o meu pastor nada me faltará deitar-me fazem verdes pastos guia-me mansamente a águas tranquilas refrigera a minha alma guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte não temeria mal algum porque tu estás comigo a tua vara e o teu cajado me consolam preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos unges a minha cabeça com óleo o meu cálice transborda certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do senhor por longos dias salmos capítulo 91 aquele que habita no esconderijo do altíssimo à sombra do onipotente descansará direi do senhor ele é o meu deus o meu refúgio a minha fortaleza e nele confiarei porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás a sua verdade será o teu escudo e broquel não terás medo do terror de noite nem da seta que voa de dia nem da peste que anda na escuridão nem da mortandade que assola o meio dia mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita mas não chegará a ti somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios porque tu ó senhor és o meu refúgio no altíssimo fizeste a tua habitação nenhum mal te sucederá nem praga alguma chegará à tua tenda porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com o teu pé em pedra alguma pisarás sobre o leão e a cobra calcarás aos pés o leão jovem e a serpente porquanto tão encarecidamente me amou também eu o livrarei poloei em retiro alto porque conheceu o meu nome ele me invocará e eu lhe responderei estarei com ele na angústia dela o retirarei e o glorificarei partaloei com ungura de dias e lhe mostrarei a minha salvação Salmos capítulo 121 levantarei os meus olhos para os montes de onde vem o meu socorro o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra não deixará vacilar o teu pé aquele que te guarda não tosquenejará eis que não tosquenejará nem dormirá o guarda de Israel o Senhor é quem te guarda o Senhor é a tua sombra a tua direita o sol não te molestará de dia e nem a lua de noite o Senhor te guardará de todo o mal guardará a tua alma o Senhor guardará a tua entrada e a tua saída desde agora e para sempre Salmos capítulo 23 o Senhor é o meu pastor nada me faltará deitar-me fazem verdes pastos guia-me mansamente a águas tranquilas refrigera minha alma guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte não temeria mal algum porque tu estás comigo a tua vara e o teu cajado me consolam preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos unges a minha cabeça com óleo o meu cálice transborda certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias salmos capítulo 91 aquele que habita no esconderijo do altíssimo a sombra do onipotente descansará direi do Senhor ele é o meu Deus o meu refúgio a minha fortaleza e nele confiarei porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás a sua verdade será o teu escudo e broquel não terás medo do terror de noite nem da seta que voa de dia nem da peste que anda na escuridão nem da mortandade que assola o meio dia mil cairão ao teu lado e dez mil a tua direita mas não chegará a ti somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios porque tu ó Senhor és o meu refúgio no Altíssimo fizeste a tua habitação nenhum mal te sucederá nem praga alguma chegará a tua tenda porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com o teu pé em pedra alguma pisarás sobre o leão e a cobra calcarás aos pés o leão jovem e a serpente porquanto tão encarecidamente me amou também eu o livrarei poloei em retiro alto porque conheceu o meu nome ele me invocará e eu lhe responderei estarei com ele na angústia dela o retirarei e o glorificarei fartaloei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação salmos capítulo 121 levantarei os meus olhos para os montes de onde vem o meu socorro o meu socorro vem do senhor que fez o céu e a terra não deixará vacilar o teu pé aquele que te guarda não tosquenejará eis que não tosquenejará nem dormirá o guarda de israel o senhor é quem te guarda o senhor é a tua sombra a tua direita o sol não te molestará de dia e nem a lua de noite o senhor te guardará de todo o mal guardará a tua alma o senhor guardará a tua entrada e a tua saída desde agora e para sempre e aí e aí Legenda Adriana Zanotto